3, 2, 1 e... Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do... Outro Lados! Eu sou o João, e esse aqui é todo elenco do Outro Lados, e esse é o vídeo pra vocês do jogo da alegria. Nesse vídeo nós teremos o ping-pong da alegria, ou da tristeza. Ali, se você acertar, você pode escolher um pix, ou um carmejo, ou ter apenas consequências únicas. E outra coisa, não se esqueçam de... Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, ativar o sininho e comentar muito o que você achou do vídeo, hein galera? E bom galera, como eu tô apresentando o vídeo, eu vou querer que quem comece já... O Léo! Aê, boa sorte! Tem que ser o Pix, gente, eu pedi pelo Pix. É o Pixi, não é merda de peixe não, né? Pixi! É o Pixi! Ah não, eu não peguei! Obrigado dele! Tô com o fim de você, cara. Valeu, eu tô lá! Próximo! Aqui você escolhe Billy! Roberto! Eu acho que eu sou a troca. Préstimo! Préstimo! Tem mais alta. Torta na caia! 3, 2, 1... Agora eu vou escolher a Bela. Vai, Bela! Vai, Bela! Pimenta! 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 Boa! Boa Roberta! Boa Roberta! Promilha! Ah! Ah! Vai, João! Não vai, DELO! Pimenta! Pronto! Pimenta! Bebeza! Bebeza! Chupa, irmão! Aeee! Você tem que dar uma boa chupada, gente. Sem careta, hein! Super! Uau. R$200. Gente, eu vou escolher a Laila. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. A Roberta Pimentinha vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Vamos, galerinha. Agora eu vou escolher a Robertinha. Qual a palavra, João? Pimenta. Pimenta. É da produção? O que você é? Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Chupar limão. Chupar de verdade, hein? Careta, careta. Sem fazer careta. Pior que tá gostando. A gente jogou, ele tá errado. Pimenta. A gente jogou. A gente jogou mesmo. A gente jogou. A gente jogou muito muito. Que é uma equipa. Não, eu tô brincando. A gente jogou ruim. Que é uma equipa. A gente jogou. A gente jogou. A gente jogou. Tence jogou. Pensa jogou. Tem o almoço. Ela vai ganhar um beijinho Agora a pimenta vem, eu senti Eu escolho o João Quem vai sofrer? Agora quem vai jogar vai ser o que leva Vai lá Guilherme Outra seta Toma Comer filha Aaaaaaah Lembrando, não repita isso em casa A pimentinha é fraca, pelo amor de Deus Vai, 3, 2, 1 E de tudo Vai, vai, vai Aaaaaaah 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 Vai, vai, vai Aaaaaaah Aaaaaaah Vai, fixe, fixe, fixe Aaaaaaah Uuuuh Vai, vai, vai Aaaaaaah Vai, vai, vai Aaaaaah Foi, gente É o que? Foi Um dos castigos misturados Aaaaah Bom, gente, a produção liberou, então agora cada um aqui tem um número. Vou pedir para o meu celular sortear o número de 1 a 9 e o Kikai vai ter que fazer o que está no golpe. Sortei o número de 1 a 9. Oi, Kikai. Oi, Kikai. Que é 8. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem chás da sua casa de chocolate. Aê! Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir a gente até aqui. Um beijo, vamos fazer! Até o próximo vídeo!